O Papo de Fogão dessa semana vai ser direto de Foz do Iguaçu, com o chefe Rodrigo Trentini, do Bona Tratoria, que vai fazer uma paleta de cordeiro ao forno com fetutine ao pesto de pistache. E na dica rápida, vamos para Campina Grande, onde a bartenda Letícia vai preparar uma caipirinha de frutas amarelas. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Tchau, tchau.